Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo chamado Corrida do Braço Gigante. É isso que eu ia falar, Gab? Não era isso. Corrida do braço. A gente esqueceu de combinar, né? É do braço. Corrida do braço? Corrida do braço. Gigante. Do braço. É porque essa corrida, olha só como faz sentido, Chi. Nessa corrida você vai correndo, porque é corrida. Sim. E vai pegando braços. Conforme você vai pegando braços, os seus braços vão ficando gigantescos. É isso. É mais um jogo assim que não faz sentido, mas que é divertido de jogar, né, Gab? Por isso que estamos aqui. Se fizesse sentido, não jogaríamos. Então vamos ver como é que é, Gab. Mas antes a gente vai fazer o desafio do like. No desafio do like de hoje você tem 5 segundos para deixar o seu like usando o cotovelo. Claro que graça. É a corrida dos braços, que tal? Claro que não, Gabriel. Abaixo? Não. Usando o dedinho. Pronto. Mas não é a corrida do dedo. Mas vai usar o dedinho, certo? Clica no like com o dedinho em quantos segundos? 5 segundos. Certo. 5 segundos. Todas as minhas regras. Você falou 5. Eu não sei nem por que eu tô aqui. Eu também não sei. Então vamos lá, valendo! 1, 2, 3, 4, 5. Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like com o dedinho? Ou com o cotovelo? Então escreve nos comentários só com o cotovelo. E agora quem vai começar, Gabi? Eu vou começar nessa corrida, que eu quero ver. Eu não joguei isso aqui ainda. Vamos ver. Olha como corre. A mão passa pra trás. Corre com a mão pra trás, né, Gabi? E os braços... Cortou o braço, gente. Cortou? Cortou. Foi sem querer, mas cortou. Olha só. O braço vai ficando gigante, Chico. Mas também pra quem é um bração desse tamanho, né, Gabi? Nossa, saiu rodando agora com os braços gigantes. Viram ele... Que isso? Não sei! Que isso? O que é aquilo? Tentou me roubar? Roubar o quê? Gabi, o que que tá acontecendo, gente? Eu não tô entendendo nada. Tô ficando um pouco perturbada. Ah! Quando eu tiro o dedo, ela sai rodando. Cuidado. Ó. Entendeu? E aí você tem que bater neles. É, a hora que eles... Quem são eles? Eles são ladrões. Ladrões de quê? São ladrões de braços. Será que eles querem essas pulseiras que estão no seu braço? Será? Eu nem tinha visto pulseiras. Ele tá com o braço pra cima pra ver. Ai, gente. É o Gabriel que acha essas coisas. Ele nem tinha visto o jogo ainda. Não faz sentido, né, gente? Nenhum sentido, Gabriel. Nada. Tá, legal. Mas você viu que eu cheguei no vezes cinco. Vi. Agora é você, level dois. Sai correndo, Chi. Cuidado pra não perder os braços. Nossa, Gabi. Aí, ó. Sai rodando. Tá aprendendo bem. Viu? Porque eu vi você falando. Isso. Olha lá. Boa. Deu um bom golpe nele. Agora eu saio correndo aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Ai, Chi, tá vendo? Você tá perdendo os bracinhos aí. Ai, Gabi. Cuida, vai cair. Boa. Boa, amor. Ai, gente. Vai pra esquerda. Olha. Nossa. Pega mais braços. Tá muito curto. Não faz sentido esse jogo, Gabriel. Gabriel, gente. Cuidado, ó. Cuidado com o corta-braço. Cuidado. Desvi. Ai. Não. Vai ficar tonta. Não roda muito, não. Isso. Bom golpe. Belo golpe, Chi. Nossa, você sai voando? Viu? Ué, você não falou que sai voando? Um helicóptero? Vamos ver o tamanho do seu braço. Meu braço ficou um pouco curto, Gabi. Nossa, Chi. Foi um bracinho, foi. Vezes três, bracinho. Ai, gente. Não, a moda agora é ter braço gigante. Ah, é? Essa é a nova moda. Então tá. Esses caras que vêm, Gabi, eu acho que eles querem roubar essas pulseiras douradas que tem no braço. Porque quanto maior o braço, mais pulseira tem. Deve ser isso. Você já percebeu? Ladrões de pulseira, né? Olha lá, as pulseiras douradas, ó. Então é isso. Com certeza é isso. Agora você deixou esse jogo com sentido. Deixei? Deixou. Tô ficando preocupada. Olha como eu voo bem, ó. Isso que é jogabilidade, hein, Chi? Mas nem corta quando passa ali. Voei! Viu como é bom ter braços gigantes? Por quê? Porque você pode voar, ó. Mas eu voei com o braço pequeno também. Eu vou parar mais, ó. Não precisa fazer mais nada, então. Então eu tô aqui pra quê, gente? Tá picotando seus braços, Gabi. Ah, não cai não? Deixa eu ver. Vamos ver. Mas tá saindo o bracinho, viu? Nossa. Tá perdendo o bracinho. Tá? Tá. Ah, tá curto mesmo. Tá vendo? Ah, amor, você fez o... Eu? Não valeu essa aqui. Não fiz nada. Você me atrapalhou. Não! Ué, gente, ela não voava? Ela não voa no céu, Gabriel. Ai, gente. Tá perdendo. Então vai. Olha como ela corre. Ah, e ela tropeça também, ó. Coitada. Ah, claro. Com um bração desse tamanho, quem não tropeçaria? Tropeça no próprio braço. Gabi, você não me desconcentra, porque, ó, tô ficando com o braço curto. Chi, você tem que bater o meu recorde. Por enquanto, meu recorde ninguém bateu. Ah, é? Você acha que eu tenho? Boa. Vai, Chi. Na cara deles. Que são bandidos, né? Bandidos. 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 Bandidos que querem pegar o quê? Minhas joias, Gabriel? Suas joias do braço. Mas você não vai deixar. Não vou. Cuidado com os cortadores. Ó. As lâminas, isso. Pra direita. Cortou suas perninhas. Cortou? Não sei. Mas não é do braço só, gente? Cuidado, cuidado. Amor. Nossa, você deu sorte. Olha que braçuda que eu tô. Ah, quatro. Gente, já pensou chegar lá em cima no dez? Eu? O tamanho dos braços que vai ter. Vai, vamos ver. Eu vou tentar chegar lá no dez. Será que eu consigo? Mas não pode perder os braços, né, Gabi? Não, não pode. Ó, olha só como eu vou correndo. Que bonitinho. Toma! Vem roubar minhas pulseiras pra você ver. Se eu não te dou uma abraçada. Pega os braços pra tentar chegar lá. Tô tentando, Xie, que é difícil. Pra ver o que acontece, né, Gabi? Claro. Ó. Vou, 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 vou. Você viu que eu atravesso parede, Xie. Isso aí é... Vai, roda. Rodei, rodei. Voei, pra não cair no buraco. Tô indo, tô indo. Ixi, não cai aí. Não! Não caí, Xie. Vai, Gabi, roda. Rodei. É agora. É agora. Eu tô com um braço gigantescíssimo. Será? Eu acho que sim. Vai. Vamos ver. Vezes cinco. O mesmo que tava. E você já chegou. Olha lá o bandido chegando aqui. Isso. Não deixa ele pegar suas pulseiras, não, viu, Xie? Vem se intrometer aqui nos meus braços, não, viu, Gabriel? Peraí. Aposto que você tá passando mal. Tô bem. Nossa, picotou tudo nos meus braços, Gabi. Claro, você não desvia das coisas, dos obstáculos. Quanto desvio, gente. Ó, cuidado com a marreta biônica. E sushi. Sushi. Olha quantos... Quantos... Eu gosto de sushi, sabia? Vilões. Vilões malvados. Imagina quantos sushi você não consegue pegar com esses braços. Ah, eu tenho dez braços, ó. Ah, não sabia que dava pra ver quantos braços tinha. Levanta. Três braços. Por que falou que tinha dez? Você é vergonhosa nesse jogo. Por que falou que tinha dez bracinhos? Por que... Não sei, ó. Zero. Agora eu tenho um. Agora eu tenho zero. Ó, um, dois, três. É, quantos você pegou? Quatro, cinco, seis. Tô indo muito bem. Cinco, ó, perdi um braço. Não fiz nada demais, gente. Ah, agora eu tô com quatro. Tô indo muito bem. Voei, voei. Ah, perdi. Oito. Oito bracinhos. Plau. Toma. Ué. Voei meu próprio braço? Não vou mais voar, então. Voou o braço? Quando voa? Doze braços. Quinze. Quatorze. Ah, tá valendo. Gabi, o que que acontece? Quando voa, perde braço? Doze braços. Não, os braços estão aqui, Xi. Tem certeza? Não, mas acho que estão, ó. Quatorze braços. Agora, peguei. Dezenove braços. Dezenove braços. Isso vai me chegar. Vai dar no cinco. Dez, no dez. Cinco. Nada mais que... Ah, quatro. Nada mais que isso. Nossa, gente. Preciso de muito mais, né, Gabriel? Quantos braços eu preciso pra chegar lá? Ai, o suficiente, né? Então, vai, Xi. Se concentra. Tô super. Nossa, tropeçou. Esse salto. Esse salto tá atrapalhando. Você está com cinco braços. Calma. Sete braços, vai, Xi. O seu objetivo é ficar com um braço gigantesco. É esse o objetivo? Esse o objetivo. Ah! Como assim, gente? Você está voando. Você não pode sair voando. Ah, eu não sabia que ele não pegava. Ah, Xi, presta atenção. Ó, quase você cai. Xi, você tá perdendo os braços, amor. Isso, vai reto. Vai reto. Boa. Não perde. Ó, não. Tá ruim, Xi. Ó, não tá ruim nada. Peguei quatorze, mesmo tanto que você. Ah, mas você tem que passar o meu recorde. Quatro. Bracico, bracico. Level dez, fui. Você fala muito, Gabriel. Fui sair correndo igual doido, hein? Saí. Pá. Beleza. Ai, caramba, quase. Dá umas travadas, eu acho. Não dá nada. Trava o seu cérebro que trava. Pode ser, Xi. Não dá nada, porque ela roda. Olha lá. Você errou, hein, Gabi? Desce, moça. Por que voou tão alto? Eu não sei por que ela tá voando. Ah, entendi. O quê? Entendi. Assim ela voa. É... E quando a gente aperta, ela desce. Mas não é assim desde o começo? Desde o começo. Ah, só onze bracinhos. Hum... Não, não. Onze bracinhos. Hum... Ué, como sai rodando igual o peão da casa própria. Boa terguei triste. Pois é, agora é a minha vez. Precisa-se de oportunidade, Gabi, também, ó. Tem que ficar mais no chão pra pegar os braços. Se voar, ele não pega. Mas cuida... Boa. Cuidado pra não... Não ser cortado. Ó. Ó. Ó o que eu tô falando. Onze braços, hein, Xi? Onze braços é bom já. Dezesseis... Não perde, não perde. Dezessete braços é bom, Xi. Nossa, como que tá a emoção aí, hein? Tá emocionante? Fala com a gente, Shirley. Não posso. Eu tô muito empolgada aqui, Gabi. Vinte e cinco. Vinte e cinco braços. Vinte e nove. Vinte e nove. Não perde. Nossa. No cotovelo. Aí. Agora. Ergue. Ergue a mão, Xi. Chegou! Eu cheguei, Gabi. Faz a comemoração do braço, Xi. Gabi, eu cheguei mesmo? A comemoração do braço. Faz assim. Ih, que bobona, hein? Eu cheguei, gente! O Gabriel não chegou! Ah, também eu fiquei te ajudando. Bobão é você. Que me ajudando, me ajudando. Não vem, não, Gabi. Sabe o que foi isso? Concentração. Mas por que que já acabou? Porque acabou. Mas por que que eu não posso tentar mais uma? Porque você não vai conseguir. Ah! Você quer tentar? Ah! Então vai lá. Todo mundo torcendo pro Gabriel. Não consegui. É agora. É agora. Quanto você pegou? Vinte e quatro. Eu cheguei lá. Pra mim vai ser fácil. Você tá com dois. Só pra você saber. Como dois? Peguei vários. Você perdeu já. Não perdi. Perdeu. O jogo está contra mim. Eu não gosto disso. Ó. 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 Haha. Tô indo bem. Não tô, Xi? Tô bem mal. Não tô. Já tá dez braços só. Ah, boa, Gabriel. Calma. Aqui roda pra não perder. Roda, roda, roda. Ah, ele perde mesmo assim. Ai, ai. Pegou o negócio todo no fim, Gabi. Entendeu? É mais difícil, Xi. Ai, ai, ai. Sabia que ia vir. Essa já tá acabando, ó. Não, não, não. Dezoito. É agora, é agora. É agora. Não deu? Claro que não deu, Gabriel. Você foi quantos? O meu foi vinte e quatro. Tudo isso de braço você pegou? Sim. Porque eu sou muito boa. E você é muito ruim, Gabriel. Mais uma vez aqui, ó. O Gabriel perdeu! Não perdi. Claro que perdeu. Não chegou no dez, perdeu. Esse era o objetivo. Eu fiquei em segundo lugar. Você ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Não perdi. Cheguei em segundo. Ai, ai, ai. E aí, gostou desse jogo dos braços? Quer que a gente continue com ele aqui no canal? Então escreve aí nos comentários pra gente saber. E agora, vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos pra Maria Flor e Maria Isis de Ribeirão Claro, Paraná. Que legal! Beijos pra Alice de Joinville, Santa Catarina. Aê! Beijos pra Lorena de Curitiba. Muito bom! Mua! Super beijo pra todos vocês. Não esquece, pessoal, que a gente posta vídeos aqui todos os dias, beleza? Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!